Bom dia, bom dia, bom dia dona Elza, olha o seu Anés deitado ali, tá dormindo sentado na cadeira Bom dia, Dino Marinho, a dona Elza, como vai sua tia, caroda de ventia, tudo bem meu amor? Graças a Deus, eu sei, tudo ótimo graças a Deus, então tá bom, então tá bom, então tá bom, então tá bom Então tá bom? Tá bom, então tá bom? Que hora que eu, velho, vai coitar a cadeira 9 e meia Ai, nem perguntei, porque se não eu já comecei Não, tá cedo Eu pensei que era 8 e meia 9 e meia, daqui a pouco nós vamos lá E ele deve estar já daquele jeito, né, vocês sabem como é que ele deve estar, né Vocês sabem, né Vai, 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 tá na hora já, rapaz 9 e 5 minutos já Não é, bó? 9 e 5 minutos Vai, 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 vamos, 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 vamos Vamos dar uma surpresa nele aqui, vamos ver Vamos ver aqui Acorda, Pedrinho Acorda, seu Anésio Que hoje tem campeonato Tudo bem, bó? Tudo bom? Tudo bem Graças a Deus, né Amém, amém Onde tá sua avó? Tá aqui, ó Lavando roupas É Lavando roupas Já vamos, né Já vamos Daqui a pouquinho, né Daqui a pouquinho Aparelito Isso Deixa eu pôr o aparelito em você Colocar o aparelito O aparelito Isso, garoto Precisa escutar, ué Sem aparelito Não tem como escutar, ué Acorda, seu Anésio Que hoje tem campeonato Eu quero saber o dia O aparelho não estoura pra cortar o cabelo, né Se estourar, eu tiro lá Ah, é, eu tiro Pode deixar que ele não se vira lá Não põe, não Calma Calma Tenha muita paciência nessa hora É, lá tira Vem cá, vem O pente dele passa aqui assim Aí fica ruim, né A máquina Lá no aipira Lá no aipira, então É Tá tudo bem Tá tudo bem Oi Oi Oi, Elza Vem aqui Elza 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 Como é que é? Faz aí Não E por que você falou O que ontem tinha? Eu falei Amanhã não vai dar um jeito Eu ia pedir pra Marina Mas ela não tinha trocado Você tem dinheiro aí? Mas é claro Então tudo bem Rapaz Se é dinheiro Se é dinheiro que você precisa Se é dinheiro que você precisa Seus problemas acabaram É Seu Ovo É o seguinte Bicho Ó Não é Não é assim ó Porque Vai precisar Por o aparelho Só pra falar Cinco minutinhos Depois tem que tirar Pra tomar banho Por exemplo Esse cinco minutinhos Com o aparelho É tranquilo Agora Cinco minutinhos Sem o aparelho É uma hora Entende? O aparelho tem que ser usado Não pode ter preguiça não Tá bom Tem que ser usado Tá bom E te ajuda né Te auxilia Tá bom Mas o que que você fez hoje? Hã? O que que você fez hoje? O que que eu fiz hoje? É Tomei café Você tomou remédio? É lógico Tomou? Tomou café? Tomou remédio? Não Sabe o que? Eu falo isso Porque eu tô te olhando E você tá muito diferente hoje Você tá bonito Cada um Tá Ai o meio tá bonito Tá parecendo um cabrito Você tá esquecendo Macaco 17 Você tá esquecendo Por isso Macaco 17 Você não sabe Macaco 17 Não Olha aqui ó Você tá com um sembrante Diferente Hã? Você tá com um sembrante Diferente O que que você fez? Você viu a mulher ontem? Não tá normal Tá muito bonito Macaco da aula Era da aula Era da aula Ele disse que no meio da aula Macaco 17 Ai Dano O que que é isso? O que que é? A professora Diz que no meio da aula Já tá vendo a hora O que que ela fala Macaco 17 Ontem A gente conversou com uma professora Ela falou que ela tá lá dando aula lá E a molecada tá fazendo bagunça Ela para a aula Olha pra tudo eles E fala assim ó Macaco é 17 Aí a molecada olha pra cara Essa véia tá louca Ela falou que o macaco 17 tá curando todo mundo lá Ela falou que o macaco 17 tá curando todo mundo lá Pôndo todo mundo na linha Mas isso aí pegou também né Pegou 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 Tá no mundo inteiro E é ó E é Ovo Tem que escutar Ovo E aí ela falou assim ó Se o macaco é 17 Não resolve Aí ela faz assim ó Aí ela olha pra eles Assoprão O que? Se o macaco é 17 Não resolve Se o macaco é 17 Não resolveu Ela vira assim Ela faz assim pra eles Aí eles Assoprão Os alunos Eles não sabem nem o que faz É só risada Gente É só risada Essa teu macaco Pegou viu Puxa Pegou hein Rapaz do céu Ele tá por todo lado hein Brasil afora agora Macaca 17 Brasil afora agora E o assoprão também E o assoprão também E o assoprão também Ai meu Deus do céu Que que será que essa gente Vira comigo Ai meu Deus do céu Eu não posso falar nada Que eles acompanham Ó Ó É É O assoprão não vai pra qualquer um não Soprão é brabo hein Chega a rasgar a cueca Chega a rasgar a cueca Chega a rasgar a cueca O que que foi isso hein O assoprão O assoprão é brabo Meu Deus do céu Ó Ó Viu As cadeiras da área Chega a virar piruleta Sai voando tudo Tá na hora Cortar cabelo pessoal Bom vamos lá Dá um beijo aqui Dona Ansa Que eu te amo Não vai com Deus Não morre Linda Você diz alguma coisa por enquanto Tá tudo bem Não tá ali Tá ali ó Verdinho ali Não é Ó Cuidado com o frio Que tá frio aqui fora hein Tá Tá frio aqui Fica com Deus Pessoal Vou colocar o cabelo do vovô Daqui a pouco né Volta aí viu